Diretamente é RESTAUX LOVSAC Aê! Aqui é o MC5 Two produção de alto nego Tu 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 sobe no morro do par Já derola em o fim do plantel Dado o sapadinho aqui é sentado ao meu bichão Então jogue el bola Jogue el bola chamando atenção Ai不知道 Ai droga Me apaixonei por ele que medieval e quero pedir a você agora Me apaixonei por ele que mete, quero pedir pra você agora Deixa eu sentar na sua piroca, só de lembrar da perda que eu choro Fala que eu sou tua faixa rosa, tô indo do mal, então mete agora Vai faixa rosa, desce no batom da Gorg Faixa rosa, desce no batom da Gorg Brio pro morro do pó, da patroa pra dilaporte Brio pro morro do pó, da patroa pra dilaporte Me apaixonei por ele que mete, por ele que mete Deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar na sua piroca Baixa rosa, desce no peitão da glória Baixa rosa, desce no peitão da glória Aê, chavoso na produção Quero ver peitar o homem Solta mais uma explosão Respeita, tá? Aê, aqui é o Miss Five Tu, tu sobe no morro do pó Já derora e é o fim do plantão Tá tão safadinha, quer sentar no meu pensão Então joga e rebola Joga e rebola, chamando atenção Então joga e rebola, joga e rebola, chamando atenção Ai, droga Me apaixonei por ele que mete Quero pedir a você agora Me apaixonei por ele que mete Quero pedir a você agora Deixa eu sentar na sua piroca Só te lembrar a pé da cachorra Fala que eu sou tua faixa rosa Tô indo do amor e tô mete agora Baixa rosa, desce no peitão da glória Faixa rosa, desce no peitão da glória Vem pro morro do pó Dá pra troca de lacone Me apaixonei por ele que mete Por ele que mete Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Na sua piranha Faixa rosa, desce no peitão da glória Faixa rosa, desce no peitão da glória Se inscreva no canal